Música Você sabe que a Prateleiras e Companhia sempre tem muitas novidades, sempre tem muitas promoções e aqui você vai encontrar muitas oportunidades. Primeira oportunidade que ele está mostrando para quem está assistindo agora o TV Compras, é aquela ali ó. Criado Mudo. Criado Mudo de R$ 129,00 está saindo por R$ 99,00 nas cores branco ou vermelho. E são lindos, aquela cor que fica bem viva e outra... Esse material qual que é que está usado nesse Criado Mudo? Ele é MDF, laqueado. Laqueado, show de bola. Do lado de cá, a gente tem algumas opções para você montar o seu escritório, até mesmo na sua casa. Esta mesa aqui ó, fala pra mim. Tem outras cores também, ela tem 1,20m de largura, 45 de profundidade, num preço muito bom. De R$ 299,00 para quem está assistindo, sai por R$ 269,00. E só o preço melhorou muito para você. É claro, temos muitas opções para a sua casa toda, ele está mostrando mais um móvel. Isso, esse armário aí dá para colocar micro-ondas, ele é ótimo, multi-uso. Está saindo de R$ 339,00 por R$ 295,00. E sabe que aqui na Prateleiras e Companhia tem muitas opções em prateleiras, para qualquer espaço, para a sua cozinha, para o quarto, para o banheiro. Fala pra gente desse modelo que ele está mostrando. Temos essa prateleira multi-uso, ela tem a medida de 40 por 10, de R$ 17,00 está saindo por R$ 15,00. E só como é fácil, e olha só as cadeiras. E legal que a gente tem muitas opções de cores, mas tem outros modelos também de cadeiras, né? Exatamente, essa cadeira está saindo R$ 215,00, mas temos outros modelos a partir de R$ 185,00. Passe o endereço da Prateleiras e Companhia. Campos Melo, 498 500, esquina com o Afonso Pera. Fácil de encontrar, tem estacionamento à porta, telefone qual é? 3-877-9596. E não se preocupe, sábado aberto até? Até as 16. Sempre para cá, Prateleiras e Companhia. E não se preocupe, sábado aberto até?